No vídeo de hoje a gente vai fazer uma competição pra ver qual era o melhor CR7 Se é do Real Madrid ou se é da seleção de Portugal E pra ver quem vai ficar com o do Real Madrid ou da seleção Vai ter que acertar o ângulo Com minha guia Eu começo Real Madrid A única que sobrou, seleção de Portugal Seleção de Portugal Eu vou passar o primeiro desafio E qual é o desafio? Desafio da corrida A gente vai criando uma metade no celular e vamos ver qual CR7 era o mais rápido De Portugal ou do Real Madrid 1, 2, 3, valendo Agora é vez do Cristiano Ronaldo de Portugal Eu acho que eu fui mais rápido Sim Não, eu fui mais rápido Sim Na edição vai mostrar aí pra vocês É, Yagueira, deu pra ver que você ganhou um ponto pra você O GL que vai passar o próximo desafio Bom, Yagueira, vai ser o desafio do travessão Então bora lá, GL O desafio do travessão 3 níveis consiste em O primeiro travessão da marca do pênalti O segundo travessão da marca do meio de campo E o último travessão de muito longe da marca do outro pênalti Esse desafio eu que vou começar De holandreta CR7 Agora do meio de campo De primeira Nossa, achei que ela ia lá pra fora Bom, rapaziada, último nível Isolou a bola Isolou a bola Aham Mas eu acertei Rapaziada, agora é minha vez no travessão terceiro nível Travessão terceiro nível concluído Dá pra ver que o Cristiano Ronaldo do Real Madrid E da seleção Tá muito bom na precisão e na corrida Mas agora eu quero ver no teste físico Porque todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo É um exímio jogador Que tem um físico muito bom Bom, Yagueira, então bora ver quem faz mais flexão Quem fazer mais flexão ganha Eu vou começar então Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e quatro Vai, fala Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco flexões Vamos lá, o CR7 do Real Madrid fez trinta e cinco Pode Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez? Esse CR7 do Real Madrid É uma melhor forma do que o CR7 de Portugal Mais um ponto pro CR7 do Real Madrid Fora o CR7 do Real Madrid Eu vou desafiar a valer duas chuteiras Essa aqui é a chuteira da seleção de Portugal E essa aqui é a chuteira da época do Real Madrid Que desafio que é esse, mano? Deixa eu ver essa chuteira aqui Bom, CR7 do Real Madrid Eu vou amarrar duas chuteiras no ângulo E nós temos que acertar Segura Chupa Essas duas chuteiras aqui, na minha opinião São as chuteiras mais bonitas que o CR7 já usou Olha só, essa é um verde claro Com um verde mais escuro Com cinza Tem o nome do CR7 aqui Ela é da época de 2016, eu acho, mano As trevas dela são um verde meio neon, mano Com o símbolo da Nike aqui Pode ver também que a botinha dela é um pouco maior Essa chuteira ainda tá novinha, mano Dá pra ver que com certeza ela tem uma precisão bem grande Já essa chuteira azul com branco aqui e o símbolo da Nike dourado Ela é uma chuteira mais atual Ela foi do ano de 2023 Essa chuteira eu acho que o CR7 jogou até quando ele tava na Juventus Pode ver que o cano dela aqui já é um pouco mais curto pra deixar o pé com um movimento melhor As travas aqui bem bonitas também, travas azuis E tem essas duas aqui que elas ajudam a não escorregar no campo Infelizmente hoje a gente tá aqui numa quadra de futsal Então não deu pra gente jogar com elas Porque são chuteiras de trava, né? Se você jogar futsal com chuteira de trava Vai estragar a sua chuteira novinha Além de ter a chance de você machucar e escorregar Mas o GL propôs esse desafio E eu quero muito essa verde aqui Bom, já vou colocar a chuteira aqui que ele usa na seleção de Portugal Aqui é um ângulo direito E eu quero muito acertar essa chuteira Já eu vou colocar essa chuteira aqui do ano de 2016 Nesse ângulo esquerdo aqui, tropa E eu vou acertar uma bomba nela Bom, eu não vou deixar o CR7 do Real Madrid pegar a minha chuteira Bom, acertei minha chuteira Sim! Tropinha, eu vou acertar aquela chuteira verde Porque eu quero usar ela no jogo de futsal Que a tropa do raio vai ter contra o Segue o Jogo e o Isaac Xavier Eles desafiaram a tropa do raio no jogo de futsal Então, comenta aí no vídeo o que vocês acham Quem vai amassar? A tropa do raio é forte E vai amassar esse tal de Segue o Jogo e o Isaac Xavier Tá lá, Jagueira 7 O CR7 do Real Madrid tá na frente por um ponto Mas agora, GL, quem vai propor esse desafio sou eu E como eu sou o rei, eu quero o desafio da embaixadinha Então fechou o CR7 do Real Madrid, então vai lá Ia voltar ou sai? Você que sabe Vamos pegar voltando também Então dentro do golo aqui Tem a qualidade, ó E como tem o domínio de bola Tem o domínio de bola Tranquilo aí, Jagueira 7 Que nem o CR7, Tio Tem esse domínio de bola aqui, ó Será que o CR7 conseguiria fazer isso, Tio? Ih O GL tá temendo O GL tá temendo, Tio Concentração do menino CR7 de Portugal Quero ver nessa viradinha, hein Vai temer? Nossa Entrou dentro do gol também Igual eu Mandou bem Bateu na canela Quando bateu na canela não tem controle mais, já era Mano, você me surpreendeu Você veio a primeira parte toda muito bem Pesa viradinha tranquilo Mas depois na hora de voltar pegou na canela Mas ele mandou bem, galera Comenta aí se vocês acham que ele mandou bem também Bom, o próximo desafio vai ser o desafio do domínio Nesse desafio o CR7 que dominar melhor leva o ponto Tom lance, Jagueira Então toma aí Dominei Que domínio, hein, CR7 de Portugal Pode mandar aí, GL Vai, Jagueira Que domínio, hein, Robozão Aprendeu com o Neymar? Essa eu aprendi com o menino, Ney O próximo desafio é com vocês É para saber se eu vou empatar com o Jagueira ou não Qual chuteira é mais bonita A minha que está rodando aqui atrás de mim Ou a dele que vai estar rodando atrás dele agora Conto com vocês, galera Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like E quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal Para ajudar o Jagueira Tamo junto E quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal E quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal E quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal